Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom meus amores, sejam bem-vindos, deixa o seu like se você é novo aqui, se inscreve também, ativa o sininho em todos e não perca nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui, porque a partir do momento que você clica no sininho em todos, o sininho que aparece, você clica nele em todas, você, assim que eu postar vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, meus amores. Então bora lá galera, hoje já saiu o 3 geladinho e o cliente tá ali na frente e eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu sei que vai ficar um pouco demorado, porém eu tenho que gravar. 3 geladinho de ninho com Nutella, vai passar o cartão e eu já vou pegar a maquininha rapidinho. Aí a maquininha é da Moderninha, gente, ela é maravilhosa, né, vou levar essa maquininha e a pessoa vai passar o cartão em aproximação, tá? São 3 geladinho. 1, 2, 3, 3 geladinho aqui, ó, vocês estão vendo? Vou levar lá, né, só não vou gravar porque é criança, tá bom, gente? Aliás, se for saudável também não ia gravar não, porque aqui ninguém nem sabe que eu gravo nada. Então estou indo lá levar, bora lá, chega lá eu ligo, né, e é isso, gente. Deixa eu ir lá agora, gente, a pessoa tá esperando, socorro, socorro. Pronto, gente, passei já e a gente já foi embora, deu 10 reais e 50 centavos, tá? Na maquininha tem uma taxinha aí, gente, que cobrou 25 centavos, que eu já dei uma olhadinha. Cobrou 25 centavos, tá tudo certo e nada errado. E é isso, meus amores. Aí é isso, ó, teve uma criança que aliviu, aí pediu um geladinho, foi lá buscar o dinheiro, né, óbvio, né, vai pedir pra mãe. Um geladinho só vai pagar em dinheiro, certo? Aí deixa eu já preparar aqui, eu já vou deixando a sacolinha já pronto, né, pra todo cliente ele vir. No caso, aí eu já deixo pronto, né, vocês podem ver, gente, que... Vou deixar pronto já. Uma... um geladinho, ó, pra pagar em dinheiro. E é isso. Mais uma venda aqui, já fui buscar o dinheiro, já volto. Acho que nem criança é, né, já tem cara de quê? De 14 anos? 15 anos? Tá saindo já aí, ó, dos seus 16 anos. Fala no bolso. Ó, um geladinho já tá garantido. Vem, gente. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha janela. Eita, tá lá na frente, corre. Eita, chegou, chegou, chegou. Deixa eu ir lá levar, gente, chegou a criança. Criança ou adolescente? É adolescente. Deixa eu levar. Pronto, gente. Pronto, meus amores. Já. Deixa eu guardar o dinheiro aqui. Pera aí, viu? Vou guardar o dinheiro, meus amores. A gente tem que guardar o dinheiro, né? 3,50. Certinho. E é isso, né? Aí, essa maquininha, gente, maravilhosa. Ela passa tanto aproximação, quanto com targe, entendeu? Com QR Code. Ontem saiu, sim, duas caixinhas da felicidade. Saiu duas caixinhas da felicidade, que é um total de oito brigadeiros, né? Quatro unidades de cada. E é isso. Só isso mesmo e mais nada, tá bom? Hoje, até agora, não tocou o iFood. É muito fraco, né? Tá muito fraco. Desde o final do ano, tá muito fraco mesmo. Ó, tem roupa no varal. Vamos ver que tá bem parado. Gente, é isso, né? Tendo criança que chegou aqui com 40 centavos na mão. Desvalorizando, né? Gente, pelo amor de Deus, né? A plaquinha tá ali na frente, com o valor do geladinho, né? Que é 3,50. E simplesmente, a mãe que vê, né? A criança com 40 centavos e simplesmente aceita coisa dessa. E vai lá, vê se a pessoa deixa, né? Com 40 centavos. Gente, quem é que tem... Nossa, já corre a 10, me fala. Pelo amor de Deus. Então é isso. Pensando comigo, né? Comenta aí pra mim. Gente, se você tá vendo a plaquinha, se você tem coragem de pedir pro seu filho, pega 50 centavos e vai ali ver se a mulher deixa. Gente, isso não existe, tá? Vamos valorizar o trabalho das pessoas. As pessoas gastam no supermercado, compram horrores de caro as coisas. A Nutella tá quase aí 40 reais. O leite ninho, gente, tá 18 reais. Não abaixa de jeito nenhum. Não consigo achar, gente. No dia seguinte... Oi, minha gente. Aqui no dia seguinte, né? Já estou aqui na produção dos geladinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já tenho a minha base pronta. Ó. Essa aqui é a minha base pronta. Tá bom? Aqui eu tenho leite, leite condensado, liga neutra, leite em pó. Certo? Aí aqui já tá a minha base. Vou saborizar aqui o que eu vou fazer de chocolate, tá bom? Vou separar aqui já a quantidade pra eu poder fazer. E aqui tem uma panelinha aqui que eu não estou utilizando. Vou colocar aqui um pouco. Uma quantidade. E vou usar esse papel, esse negócio aqui de fazer esquentado. Vou separar aqui um pouco, né? Pra eu poder fazer saborizar. Ontem, vocês viram aí, né? No dia de ontem. A quantidade aqui de chocolate. Que eu vou fazer de chocolate. E eu não faço muito de chocolate não, porque não sai muito, né? É bem difícil, assim, de estar saindo de chocolate. Pronto. Deixa eu misturar bem aqui. Ver a quantidade boa, né? Pra mim tá fazendo. Às vezes eu faço bem pouquinho mesmo. Eu faço, às vezes, umas... Máximo sete. É muito pouco, gente. Esses dias tá muito corrido. Não tô, assim... Fazendo muita coisa não, tá? Essa quantidade aqui, que eu tô fazendo aqui... Eu acho que ela dá pra fazer bem umas três, viu? Ou quatro. Vou caçar mais um pouquinho pra conseguir fazer pelo menos uns cinco, até sete. Separar aqui pra eu poder começar a fazer... De mim, né? Vou preparar agora o chocolate. Eu acho que isso daqui é muito mais fácil de se fazer. Aí vocês estão vendo eu enchendo. Eu não encho muito, tá? Porque esse é um saquinho bem comprido. Não tem necessidade. E é isso, olha só. Já enchi o primeiro saquinho, como vocês viram. E ó, ficou aqui na ponta, ó. Tá? E ele é chocolate mesmo. Não é confeito de açúcar, não. Eu encho mais ou menos 90 ml, tá? Tem pessoas que enchem aí um... 120, 150 ml. E aí vem de sete a cinco reais. Eu encho bem pouco mesmo, porque... Eu vendo 3,50, certo? E ficou assim, ó. Geladinho. Aí eu faço o quê? Eu faço assim, né? Ela vai descendo, gente. Vai ficando daquela forma. Que bonita. Tá bom? Tá bom? Ó, já fiz de chocolate. Deu sete unidades, tá bom? Eu só fiz sete unidades. Deixa eu virar aqui pra vocês. Eles ficam assim, ó. Com os confeitos, ó. De chocolate. Tô usando o que eu tenho, tá? Aí eu vou deixar todas elas viradinhas assim, ó. Porque esses confeitos vão ficar na frente, tá? Agora eu vou guardar no congelador. Porque assim, vai ficar na frente esses confetes aqui, ó. Tá bom? Ó, que bonito. Vai ficar assim, ó. Vou deixar todas viradas pra baixo. Pra elas ficarem com os confeitos aparecendo assim. Da frente da etiquetinha que eu coloco, tá? Bom, gente. Agora eu vou fazer de ninho com Nutella. Vou encher do mesmo jeito, tá? Mesmo esquema. A mesma quantidade. Bom. Eu seguro aqui. Três dedinhos aqui, ó. Medida certinha. Onde tem que parar. Aqui. Gente, agora estou enchendo de ninho com Nutella, como eu falei. Já mostrei pra vocês a medida, né? Ficou assim, ó. Desse tamanho. Então, eu vou fazer tudo padronizado. Tchau, tchau. Agora eu vou colocar as etiquetas nos ninho com Nutella. Deu 15 ninho com Nutella. Tá? Aí eu vou colocar as etiquetas nelas. Coloquei as etiquetas, como vocês viram. Agora eu vou colocar na geladeira, tá? No congelador. Essa etiqueta, ó. Tá? Todas elas estão com etiqueta padronizadas. Ah, de Nutella aqui, tem 4, tá? 4 gramas de Nutella. As primeiras que eu fiz, que deu 15, eu coloquei 7. Essas aqui, elas têm 4. Ou seja, gente, olha só. Nenhuma diferença. Ó. Na ponta tem Nutella também. 7, 4 gramas. Essa aqui ficou bem espalhadinha, né? Que na hora eu espalhei, ficou muito bem espalhada. Aí, a gente tem que fazer bem padronizado. A gente tem que fazer a base aqui de morango, ó. A ideia aqui vai ser pra mim fazer o sensação, tá vendo? Aí eu tô misturando bem. Misturou, pronto, gente. Já tá pronto pra fazer, ó. Eu vou deixar um pouquinho. Se tiver algum ar, ela vai subir. Aí eu retiro o ar e pronto, ó. Prontinho pra fazer o sensação. Prontinho pra fazer o sensação. Bom, minha gente, olha. Já acabei de colocar aqui. Ninho com Nutella. O sensação. E o de chocolate, ó. Ele tá desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Já está pronto aqui. Os geladinhos. Aí eu... Sobrou essa massa aqui. E eu coloquei nesse saquinho aqui. Com sal de morango mesmo, puro. Elas estão desse tamanho. Eu diminui um pouco, né? Porque é por 3,50, certo? Então... Eu tô fazendo desse tamanhinho aqui mesmo. E é isso, gente. Esse aqui é menorzinho. Porque é o que sobrou, tá bom? Aqui... É o de mim com Nutella. E os de baixo já tá mais durinho. E eu já vendi uma, né? Não, eu vendi duas. Tá bem durinha. Aí eu consegui vender. Acabou de sair dois geladinhos, tá? Já de mim com Nutella. São essas aqui de baixo, ó. Tá mais durinha, ó. Aí eu já consegui vender. Acabei de colocar essas aqui agora. E agora vamos fazer o de maracujá. A massa de maracujá, meus amores, já está aqui dentro? A massa de maracujá tá aqui dentro. Já descansou bem. Vou ver se tem alguma... A massa de ninho com Nutella, gente. E a de morango, eu fiz misturando mesmo, tá bom? No meu pote. Aí, o de maracujá, como eu bati a fruta ali... Então eu tive que, né? Fazer o quê? Tive que fazer o quê, gente? Batendo no liquidificador, né? Tudo. Aí eu peguei... Bati apenas o maracujá. Coloquei dois sucos. E aqui, gente, eu peguei o outro maracujá. Porque foi dois, né? Aí eu fiz essa geleia aqui, ó. Está assim agora. Já está fria. E bora lá para a produção agora da última remessa, né? Por enquanto. Fiz essa geleia aqui, ó. De maracujá da fruta, tá bom, meus amores? Ó. Agora eu vou cortar a pontinha aqui. E vou estar preenchendo. Ignora as crianças. Estão passando bem lá atrás, tá? Aqui eu tenho três, seis, sete, oito apenas viradinhas aqui. Para eu poder colocar. Mas eu vou fazer logo, né? Vou deixar bem pequenininho o buraquinho. Para não me dar problema. Aí eu já deixo esse pedacinho aqui. Aqui no cantinho. Para não ter nenhum risco, né? E vou encher aqui. E vou pesar, tá bom, gente? Eu peso tudo. Peso mesmo. No meu celular tem um aplicativo de precificação. Aqui eu não sei quanto que eu vou colocar mais ou menos, né? Mas vamos ver, né? Ó. Tá bom? Vamos ver quanto que tá pesando aqui. Tá dando quatro gramas. Tá dando quatro graminhas, ó. E fica linda, gente. Vou colocar cinco. Cinco gramas. Eu vou colocar cinco gramas em cada pacotinho desse. Bom, gente. Aqui deu vinte geladinhos de... Vinte geladinhos de maracujá com geleia, tá? Mas agora eu vou começar a encher, tá bom? Os geladinhos aqui de maracujá com a geleia, ó. Lá, encher meu saquinho. Que é assim que eu faço, ó. E olha só que lindo que está, ó. Olha a geleia maravilhosa que eu fiz, gente. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Perfeita. Amarra assim. E olha só como ficou. Agora eu vou pegar o festilho que eu cortei do tamanho certinho, ó. Pra você amarrar. Pra você não ficar tendo desperdício, né? De material. Aí você corta do tamanho certinho. Que aí você só amarra, ó. Não precisa ficar dando voltas e voltas. Desperdiçando material. Porque a gente sabe que as coisas não estão caras. Por mais que a gente pode falar que é baratinho. Mas, gente. Desperdiça esse material. Porque a gente joga no lixo. E olha isso, ó. A única coisa que eu vou cortar é a ponta do saquinho mesmo. Mas ficou assim, ó. Olha o tamanho. Perfeito. Maravilhoso. Passa a minha mãozinha aqui. E seco no meu paninho. E continuo enchendo. Assim que eu faço com todas, tá? Meus amores. Já terminei de fazer os meus geladinhos. Estou exalta. Dezessete e treze. Gente, terminei de fazer o meu geladinho. Porque eu faço sozinha, então. Deu no total, gente. Somente eu sozinha, né? Espirrou o geladinho em mim. Agora eu vou limpar ali o chão. O louço para lavar também. Deixa eu mostrar aqui. Terminei agora, ó. Vou lavar isso aqui. Tudo que é do geladinho. E me deu setenta e um geladinho que eu fiz, gente. Setenta e um geladinho. Eu fiz sete de chocolate. Quis de ninho com Nutella. Aí eu peguei e fiz mais onze de ninho com Nutella. Tudo hoje, tá? Dezoito sensação. E vinte maracujá. Aí me sobrou uma massa. Era para dar setenta... Setenta e três geladinho. Aí, só que aí não deu para me fazer. Ficou faltando pouco de morango, né? De sensação. Aí eu fiz só de moranguinho ali para as meninas mesmo. E me sobrou massa de maracujá. Que era para ter dado vinte e um maracujá. Mas eu pensei que não ia dar, gente. Acabei que quebrei a cara. Era para não ter conseguido. Mas não tinha mais geleia. Então eu fiz um de Nutella ali. Um maracujá com Nutella. Para a gente provar amanhã. Então, esquecendo isso, né? Redondando, deu setenta e um mesmo, gente. Que dá aí duzentos e quarenta e oito reais mais ou menos de vendas, tá? E outra. De setenta e um, só tenho sessenta e nove agora. Por quê? Enquanto eu estava produzindo, saiu dois geladinhos. Que eu fiz de manhã cedo, né? O ninho com Nutella. Saiu dois de ninho com Nutella, tá? Dinheiro na mão. Sete reais. Vou mostrar aqui para vocês como ficou os meus geladinhos. Não sei se eu vou colocar a etiqueta nelas. Porque ali eu tinha feito... Eu tinha planejado fazer maracujá com Nutella. A não ser que eu rabisque a Nutella e deixe só a etiqueta escrito maracujá. Deixa eu pensar aqui. Aí eu já vou mostrar para vocês, finalizando aqui os meus geladinhos, mostrando para vocês. Amores. E é isso, ó. É muito, assim, trabalhoso, né? Só que, assim, como eu só tenho... Até semana que vem, porque... Uma minha irmã... Eu não sei ainda, gente, se é verdade ou não. Espero que seja, né, gente? Porque a gente faz vários planos. E do nada você deixa de fazer seus planos. Porque você está acreditando no que vai acontecer, né? Ela falou que vai viajar para Alagoas para vir meus pais lá. Então, ela pediu para eu ficar com as filhas dela. Ou seja, eu vou ficar na casa dos meus pais. Aí, na casa dos meus pais, eu vou ficar lá só para eu ficar de olho nelas mesmo, né? Eu tenho 12 anos. Elas são bem grandonas, gente. Vou te mostrar. Vou mostrar para vocês no vídeo. Quando eu for para lá. Eu vou mostrar para vocês, tá? Elas. Vou mostrar para vocês. É a Letícia e a Sabrina. Aí, para elas não ficarem sozinhas. Não sei se é isso mesmo, se não é. Então, mas assim, eu estou indo para lá, né? Até agora não falou nada. Ela só me mandou uma mensagem mesmo. Pedindo para eu ficar com as filhas dela. Para eu ficar sozinha, porque elas são menores de idade. Aí, o esposo dela vai levar o filho mais novo para o trabalho, parece. E aí, eu acho que vai ser essa escala aí de todo dia, eu acho, né? Ela vai ficar nove dias lá. Se ela voltar no dia quatro, parece. Porque as aulas começam dia sete, né? E a gente tem essa semana, né? Para a gente correr atrás dos materiais da escola das minhas filhas, né? Porque senão não vai dar tempo. Por conta que eu vou ter que ficar com as filhas dela, né, gente? Aí, aí é isso, né? Como eu vou ter que ficar com as minhas sobrinhas. Então, eu vou ter que correr para já comprar o material das meninas agora, né? Os materiais da escola, da Ana Sofie e da... Oi, Isa! Isabela! Aí, eu vou ter que correr rapidinho dos materiais. Correr ligeiro, gente. Para comprar esses materiais rápido. O principal é a mochila, né? A mochila é o principal. Não é verdade? Aí, eu estou colocando as etiquetas, como vocês estão vendo. Vou fazer assim em todas, tá? Vou mostrar para vocês aqui em seguida. Que é a produção de geladinha. Para você ganhar dinheiro. Para você planejar alguma coisa, pagar um curso, alguma coisa assim. Logo, vai ter novidade aqui no canal, para vocês também, né? De algo que eu quero fazer muito. Esperava muito tempo fazer, né, gente? Mas eu não vou compartilhar ainda, porque eu estou aguardando. Tá bom? Essa novidade maravilhosa. Logo, eu vou mostrar para vocês. O que eu acho disso. Falar aí para mim se vocês estão gostando desse conteúdo. Porque tem muita gente deixando de visualizar meus vídeos. Muitas amigas, gente. Não está vindo meus vídeos. Não sei o que está acontecendo com elas. Se elas não estão recebendo minha notificação. Aí, por isso que eu peço, né? Para ativar os sininhos em todos. Porque, assim, se eu estou aí no canal de vocês. Quando vocês comentam aqui. É porque eu ativei meu sininho e eu recebo. E mesmo assim, se eu não recebo. E eu sei que você deixou comentário no meu vídeo. Eu vou fazer questão de ir lá, óbvio, né? Porque eu sei que é importante, né, gente? A gente compartilhar, assim, um com o outro. A nossa colaboração. Já terminei de colocar as etiquetas. Vou mostrar agora para finalizar o vídeo aqui com vocês. Consegui finalizar aqui, gente. Todos os geladinhos. De maracujá. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Porque já está ficando escuro. Já é uns cinco e pouco, né? Cansadíssima, gente. Deu um total de 71 geladinhos. Já vendi dois. Ficou 69 agora. Então, vocês veem, né? Eu fazendo hoje. Fiz hoje, de manhã. Já saiu os que já estavam embaixo, congelados. E vem aqui, gente. O Natan Massimino Vlog. Ele sempre está aqui, gente. É um canal maravilhoso. Ele é lá do Ceará, tá? Ele é do Ceará. Um abraço aí para o povo do Ceará. Minha esposa é do Ceará também. Aqui está os geladinhos. Um abraço para todos vocês, gente. Aqui está os geladinhos, ó. Com geleia de maracujá. Dá para ver bem a sementinha do maracujá. Que perfeito. Olha que coisinha mais linda, meus amores. Eu estou muito apaixonada e muito feliz. Espero que vocês tenham gostado aí da minha produção de geladinho para poder vender. E se o congelador do meu pai estiver bom, eu vou levar para poder já vender lá também, né? No bairro de lá, que eu não sou boba nem nada. E essa foi a produção de geladinho de maracujá. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Que é deixar o seu like, né? E comenta aqui também. Ativa os sininhos em todos, tá certo? Um beijo aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Fui!